E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós aqui continuando esse programa, esse estudo muito bom sobre Sexo e Destino. Estamos no sexto capítulo, paramos no momento em que Dona Márcia e Nemézio almoçavam, almoçavam tudo isso e ela calculando as situações para a filha que ela achava que seria um bom partido e ao mesmo tempo ele analisando a questão do lisonjeio, se sentindo assim galanteado, lisonjeado por aquela possibilidade. A gente pode começar a pensar, a pensar um pouco e a meditar um pouco acerca das posições afetivas das criaturas. Como é que a gente muitas vezes se perde, e se perde mesmo nas dificuldades do entendimento nosso. Então, continua André Luiz, entre ambos, quer dizer, ele está explicando a situação do relacionamento. Então, ele vai dizendo assim, entre ambos, o contrato afetivo não apresentava qualquer dúvida, apesar de todos os itens do acordo se evidenciarem por entrelinhas e aluções, suspiros e reticências. Quando o pai de Gilberto disse adeus no Flamengo, retomou o volante, admitindo-se visitado mentalmente pela imagem da senhora Nogueira. Fugindo da influência, opunha-lhe a figura da filha. A face disso entrou em casa, decidido a encontrar-se com Marina de pronto. Olha só, gente, como é o magnetismo, como é a atração, como é a intenção. As coisas não ficam perdidas, gente. A gente deixa uma marca naquele com quem temos contato, e aquele a quem temos contato, aqueles a quem temos contato, deixe uma marca em nós. Por isso, a gente tem que estar assim, muito atento, muito vigilante, sobre aquilo que eu quero realmente. Porque senão as coisas às vezes se complica e chega num ponto que eu só vou perceber quando chegou no ponto. Mas até chegar aquele momento, houve todo um processo, houve todo um encaminhamento. E ele, então, ele quer procurar Marina, recolhido ao quarto particular, tomou o pijama, calçou os chinelos silenciosos e, absorvido nos pensamentos, andou de manso na direção do compartimento, em que pretendia surpreendê-la, comunicar as impressões e, sobretudo, afastar os pensamentos intrometidos que Dona Márcia lhe suscitaram. Empalmou de leve a maçaneta e abriu a porta sem ruído. No entanto, fez força para não cair. Garroteado de assombro, Gilberto e a moça beijavam-se em abraço apaixonado e efusivo. De costa para a entrada, o filho não lhe assinalou a presença. Todavia, Marina, a situar-se de frente, cruzou o olhar com dele. Viu-lhe o rosto crispar-se esverdinhado e desmaiou. A cena foi rápida. Retirou-se Nemézio à maneira de um cão espancado, arrastando-se em terrível falta de ar. Dificilmente ganhou o quarto e precipitou-se no leito a sentir-se arrasado de sofrimento. Ponderações contraditórias vararam-lhe o crânio. Como deslingadar o enigma doloroso? Teria Gilberto abusado da menina enfraquecida ou dividia-se a jovem pelos dois. Tentou erguer-se, mas como se houvesse recebido uma pedrada por dentro do coração, doía-lhe o peito, suava frio, sufocava-se. Olha só, gente, que coisa séria, que drama sério, emocional, né? Desse pai e a questão da Marina também. Decorrido 15 minutos, Gilberto, inconsciente, sem saber do vulcão de lágrimas que o pai se empenhava a esconder, veio participar-lhe que Marina piorara depois de ligeiro desmaio. Voltara da síncope, francamente possessa. Gritava, chorava, mordia-se, feria-se mesmo. Então olha que situação, gente, porque o Gilberto não sabia o que tinha acontecido, porque lembra que ele estava de costa? Só quem viu o Nemedo chegar foi Marina, né? E aí naquele momento ela entrou numa crise de quê? De consciência. Uma crise de consciência, desmaiou, e quando ela voltou do desmaio, ela estava numa situação em que Gilberto não entendia o que tinha acontecido, né? E ele vai avisar o pai, e o pai está a custo contendo as lágrimas. Nemedo, porém, pousou nele os olhos magoados e pediu-lhe comandar as medidas necessárias. Chamasse o médico, telefonasse para o Flamengo e insistisse com a mãe dela para vir. E explicou, não fez esforço, que ele também tornara da rua incompreensivelmente abatido. Aplicando-me a socorrer Marina, e aí é o André Luiz falando, reconheci a obsessão estalada. Os vampirizadores que Moreira trouxeram, coadjuvado por outros, haviam dominado de todo a jovem desprevenida. O choque experimentado acabaram com as últimas resistências. Marina, sobre o julgo dos malfeitores desencarnados, estava hipnotizada, vencida. Olha só, gente, como é a situação e como a obsessão tem tempo. Lembra que o Moreira vê naquela situação toda, naquela dificuldade toda, e com raiva de Marina, porque no entendimento dele foi por causa de Marina que Marita, lembra a irmã, havia tentado suicídio, ele acaba pegando os obsessores pela rua, para levar ali. E eles só não tiveram ação naquele momento, por quê? Porque Dona Beatriz era uma mulher de oração. E como mulher de oração, ela trazia um vínculo de proteção ali naquela volta. Então, não foi possível. Tinha a Félix, tinha a André, tinha o próprio Neves, a casa foi protegida. Mas no momento em que houve o sepultamento daquela mulher, em que estava ali um trio totalmente ligado às ideias da vida material, que era Nemésio, era Gilberto e era o próprio, a própria Marina, eles tiveram acesso. E o acesso foi assim, liberado, geral, em que momento? naquele momento em que ela entra, a Marina, no choque emocional. Então, entrou no choque emocional, ou de vergonha, ou de consciência, ou de revolta, e esse choque fez com que os obsessores se aproveitassem da brecha para começar a atuar. É interessante porque o Cláudio também teve esse choque, mas ele agiu. Isso. Ela teve o choque e paralisou. É o que a Joana de Anjo fala, que se paralisa na culpa. O Cláudio fez a reflexão, assumiu a responsabilidade, falou o quê? Vou ser diferente. Ou seja, partiu para a reforma íntima. Ela não, ela fez a análise e estagnou. Exato. E aí, em breve tempo, Dona Márcia, em pessoa, renteava com a filha que a recebeu dementada, irreconhecível. gente, aqui no caso, não foi nenhuma obsessão, se foi uma possessão. Ela estava totalmente entregue, a sanha, a ação daqueles espíritos obsessores. Olha que situação grave, né? O médico optou pela hospitalização imediata, que Nemez declarou patrocinar com a impassibilidade de quem cumpre o dever. Então, o Nemez naquela hora, né? Ele vai, é um desencargo para ele, né? Dona Márcia, por desencargo de consciência, entendeu-se com o Cláudio pelo telefone, só avisando a notícia. Inteirava-o de que a filha se extenuara em trabalho excessivo. Arrojara-se a grande fadiga mental. E o facultativo, o médico, indicava ligeira estação curativa numa clínica de repouso. Ela, com a responsabilidade de mãe, não opunha qualquer embargo. Entretanto, não lhe seria alívio deixar de ouvi-lo. Aguardava-lhe a opinião. Nogueira, o Cláudio, não contraditou e Dona Márcia deu-se pressa em confiar Marina a estabelecimento psiquiátrico de nomeada, cujos portais a menina transpôs, inspirando cuidado e compaixão. Regressando à bela vivenda, depois de dois dias, encontramos Gilberto, que é o rapaz, atarantado e infeliz. Contudo, mais dedicado à moça do que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como se no chinelo no pé e apenas decorridas 48 horas sobre o acontecimento, já trocava confidências com a senhora Nogueira em torno dos fatos novos e ambos, na maior intimidade, já haviam encontrado motivos para desculpar aquilo a que chamavam loucura da mocidade, cultivando as consolações um no outro. Que coisa séria, não é, o Berenice? Exatamente. Veja quanta coisa a gente aprende nesses livros, né? Porque essa situação é uma situação muito, assim, corriqueira. Isso está acontecendo o tempo inteiro do lado da gente, com a gente, né? E uma hora nós somos o Cláudio, uma hora somos a Marina, outra hora somos a Marita, outra hora somos a Dona Márcia e às vezes a gente vai andando por entre esses personagens. Mas o mais importante que fica, assim, muito registrado em nós é a capacidade de mudança, a capacidade de evolução, a capacidade de determinar ser diferente. E isso, o Cláudio está dando um banho para a gente. Exato. E a possibilidade, né? É assim que a gente vai para o capítulo sétimo, né? Exatamente. E aí o André Luiz começa o capítulo sete assim. duas semanas precisamente sobre o desastre em Copacabana e Marita amanheceu preparada à desencarnação. Olha só. É muita coisa ocorrendo um tempo só, né? E tem uma lição boa, gente, que a gente recomenda aos companheiros de vinha de luz que é joio. E aí ele no final Emmanuel fala assim, né? E porque o joio tem que ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Porque é isso que acontece aqui na casa de Cláudio, na casa de Nemézio, né? Quer dizer, alguém desencarna, uma filha tenta suicídio, a outra filha vai para a psiquiatria, né? É muita coisa acontecendo. E às vezes na vida da gente fala assim, puxa, parece que eu estou numa maré de azar. Tudo aconteceu, mas é o momento da prova, né? É o momento da gente levantar-se, né? Olha que interessante, a Marita, depois de duas semanas, tá? Ela amanheceu preparada para desencarnar. Será que nós estamos preparados para desencarnar? Veja que coisa interessante. Isso tudo porque também não estava na programação reencarnatória dela ela desencarnar. Ela está desencarnando antes da hora. E teve a benção do preparo, né gente? Exatamente. Então, essas duas semanas aí, ela estava sendo preparada para desencarnar. O André Luiz continua, Moreira inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e dor lhe haviam alterado a vida íntima. É interessante que os piores é o que mudaram mais rápido, né? Exato, exatamente. Percebendo que a menina entrara nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Lembrando que o Moreira era aquele qual aquele obsessor do passado. Exato. Marita desligava-se a pouco e pouco de toda a relação com o mundo corpóreo. Nem mesmo o calor daquele amigo generoso que a sustentava, qual se lhe ofertasse um pulmão suplementar a interessava mais. Olha o trabalho desse obsessor em arrependimento, querendo mudar e os espíritos aproveitando. Exato. A possibilidade de aproveitar a melhor parte, não é? Está vendo? Oferecendo praticamente um pulmão ali fluidicamente, né? Ele se doando ali a ela. Intensamente, porque a respiração é algo sério na vida, né? Então, ele se doou muito. Na calência, né? Muito, exatamente. E é interessante porque muitas as vezes nós, na nossa avaliação, a gente poderia ter falado, não, Moreira não, não bota o Moreira perto dela não, porque o Moreira só fez mal para ela a vida toda. E no entanto, é ele que está fazendo a diferença agora, né? Mostrando para a gente que sempre é tempo de mudar qualquer pessoa. Exato. Quem está fazendo a mudança com salto significativo são as duas piores pessoas. Exato. O pior encarnado e o pior desencarnado. Exato. Veja que o próprio pai da Beatriz, o Neves, que já é desencarnado também, que já é um trabalhador da colônia e tal, ele não tem essa mudança, não tem esse progresso, né? No Novo Testamento, até no Apocalipse, tem uma carta, né? Para uma das igrejas, eu não sei qual é não, mas é uma das cartas. Então, ele fala assim, né? Eu te abomino porque não é frio nem quente, é morno. E a gente, às vezes, é morno, assim, no ideal, né? Eu estou na doutrina. Eu estou na doutrina, aí o pessoal fala, não, eu vou, faço meu cursinho, dou meu passe, olha, mas, né? Não quero muito comprometimento. A gente já vê, não tem o comprometimento com a ideia. E a gente vê, o Neves é um trabalhador. Ele está trabalhando, o Ministério do Auxílio, né? A gente vê que é um trabalho até mais refinado, que exige um pouco mais que regeneração. Mas, na hora da prova, parece que isso não está funcionando tanto, né? Para tomar resoluções, né? Exatamente. Com quanto imóvel, sentia-se agora lúcida, profundamente lúcida. Os olhos quedavam quase apagados. No entanto, o apoio magnético incessante lhe descerrava a luz da visão espiritual. Nos últimos dois dias, atingiram a avançada renovação. Uma vez o Simonetti, né? Que é um grande divulgador da doutrina espírita, que ele carnou há pouco tempo. Uma vez ele falou que doença prolongada é tratamento de beleza para os filhos. Eu adoro essa expressão. É muito interessante, né? Quer dizer, e aqui foram 15 dias. Mas também, olha só a assistência que ela teve. Ela teve o Salomão, né? Ela teve a assistência do próprio Cláudio. O Cláudio, o que ele fazia? Ele lia o evangelho, ele sempre presta. Então, como é importante a gente qualificar, né? os nossos queridos com a nossa postura cristã e espírita, né? Exatamente. E aí, assinalava com absoluta clareza as palestras frequentes que Cláudio mantinha com médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do Páscoa. Mostrando que o paciente em coma, o paciente dormindo, o paciente ligado em aparelho, seja lá o que for, o Espírito está ali registrando tudo, ouvindo, sentindo. E isso aqui é um ensinamento pra gente, pra quando a gente for visitar alguém no hospital, ou a gente tiver alguém nessas condições, que a gente ajude mentalmente. Veja que tudo que o Cláudio lia, ela escutava. Nada é perdido. Tudo que falava, né? Todas as preces, tudo, tudo é ouvido. Por quê, gente? O Espírito não precisa do corpo para poder ouvir, para poder ver. Então, o corpo, a máquina, no caso da menina aqui, da Marita, o corpo dela não está dando conta, não. É, mas sabe que tem uma coisa que eu aprendi, Berenice? Diz, e seus médicos falam que a audição é o último sentido que apaga. Olha que interessante, né? Aí eles falam assim, é por isso que no coma você vai lá e fala, né? Mas, na verdade, é por quê? Porque a vida espiritual está concentrada ali, né? E aí é interessante que a gente fale coisas boas e ter cuidado no tipo de conversa que eu tenho diante do moribundo, não é? Exatamente. E aí ele vai falando aqui, né? Do começo, né? De começo, ao experimentar que as mãos paternas lhe asseavam o corpo, desesperava, clamando de si para consigo que não se conformava com tanta humilhação. Por quê? Ela já sabia que ele tinha... O homem que era, né? O homem que era o pai, né? Exatamente. E agora, ele tendo acesso ao corpo dela, né? Lançava pensamentos de revolta contra o destino que ajungia daquele modo a um homem que odiava. Entretanto, a força de perceber a ternura reverente, expulgindo-lhe as excreções que se lhe agarravam à epiderme ferida, acabou plantando no coração um sentimento novo. enternesceu-se, transfigurou-se, ouvia-o falar em Deus e, às vezes, intensificava-lhe os dedos ali roçarem a fronte, ao mesmo tempo que entremeavam afagos de oração. Ele passou a fila como uma filha mesmo, um bebê, não é, que ela está tratando? Num dos minutos como evoedores em que ela cismava sem atinar com os motivos daquela transformação, Félix aproximou-se, acariciou-lhe paternalmente os cabelos em desalinho e disse, na convicção de quem centralizava todas as energias, a fim de sugerir-lhe com êxito a atitude aconselhada. Filha, perdoa, perdoa. Olha que interessante, então é Félix, esse mentor, que está ali passando para ela, passando para ela a questão do momento, o momento é outro, para a gente não, porque o que leva a gente a não perdoar, não é, Berenice? É que a gente fica preso ao momento passado e aqui, Félix comentou, está acenando para o futuro, para ela se libertar, não é? E ela vai registrar isso, essa expressão de Félix. Exatamente, porque perdoar vai ser bom para ela. Exato, ela vai se ligar de uma carga, porque veja só, ele fez mal para ela, ela está com ódio, ele mudou, se ela perdoar, ódio, se ela não perdoar, ele já mudou. Exato, ele já resolveu, né? Exato. Ele vai ter que dar conta dos erros dele, sim, mas ele já mudou, então, o que adianta ela ficar remoendo e só vai fazer mal para quem? Exato. Para ela. Exatamente. E mesmo que ele não tivesse mudado, o ódio só vai fazer mal para quem? Para quem serve. Porque o ódio não atinge o outro, porque isso é da lei. E aí, ela registrou emocionada a voz desconhecida e recordou a mãezinha que a deixaram no berço. Sim, concluía, somente o amor materno voltaria do túmulo para inclinar-lhe o coração incendiado à fonte da indulgência. Perdoar, monologou, que outra coisa ele competia fazer diante da morte. Sim, devia partir esquecendo mágoas e afrontas. Reconhecia-se na armadura dos ossos a feição de pinto no ovo. É interessante porque mesmo ela não tendo nenhuma informação religiosa, lembra? Que a família não era religiosa. mas quando Kardec pergunta onde está gravada a lei de Deus? Isso. Na consciência. Então, o ato de mudar, de querer, o Cláudio não leu o livro dos Espíritos. Não, foi só o Evangelho, né? Exatamente, mas onde está registrado essas leis na nossa consciência de mude, evolua, você reencarnou para evoluir, perdoe, isso é bom para você, se transforme, tenha a visão de futuro, né? Aproveite esse momento, reconcilia-te com o teu inimigo. Então, isto, estas regras, esta lei que é da lei divina, ela já está no nosso consciente. Vejam que ela, embora nunca tenha tido nenhuma conotação religiosa, ela compreende a importância de refletir diante da morte, de perdoar, que é melhor é sair desse mundo sem ter nenhuma mágoa, sem nenhuma complicação, né? Então, nessa própria, nessa, quando ela fala perdoar, que outra coisa ele competia fazer diante da morte. Então, embora ela não tenha, ela não saiba o que vai acontecer com a morte, mas no fundo, no fundo, ela sabe, porque ela já morreu outras vezes também, e está gravada no consciente dela. Essa é a preparação para a morte, que a gente precisa trabalhar muito, né? E que a gente, no dia de hoje, possa pensar nisso. Isso não é mórbido, isso, na verdade, é uma festa de luz que cada um estará preparando para o próprio coração no momento que eu começo a me libertar de tudo aquilo que, com certeza, pode me embaraçar. Que a gente possa parar, pensar e refletir um tanto sobre isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.